Na aventura de hoje, o Duende Verde não vai parar de encher o saco do nosso amigo teioso Homem-Aranha. Mas o que o Homem-Aranha não espera é que ele vai prender toda a sua família dentro de uma jaula no seu apartamento lá na Barra da Tijuca. Tá curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar? Assista o vídeo até o fim e bora lá! É isso mesmo, galera! Agora o Homem-Aranha tá trabalhando de policial! Seu Ronaldo, você que me ensinou a me tornar o novo agente xerife super secreto. Então você é o meu melhor amigo dentro da polícia. O que é isso aqui? Ô, cidadão, mão pro alto e sai do carro! Duende Verde! Calma, calma, estou sendo abordado! Abordagem de rotina, Duende Verde! Encosta na parede e fala... Ai, meu Deus! Eu também! Onde é que eu pensei? Não! Ele tá desrespeitando a nossa... Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Entra aí, Ronaldo! Eu vou pegar ele! Toma o dedo! 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 Não, eu vou te pegar! Vamos pegar ele! Vamos, vamos, vamos! Volta aqui, Duende! Droga, droga! Eu não consigo pegar o meu Volt aqui! Nossa! Ele tem um Volt aqui com nitro atrás, ele não... Cadê? Volta aqui, Duende! Eu vou te pegar, Duende! Nunca vai me pegar! Nossa! Ele tá muito poderoso com esse carro! E tem um nitro super turbinoso atrás! Caramba, ele não usou nitro ainda! Vamos ver! Ele tá usando o nitro do Menio! Ai, caramba! Isso, porque tá habilitado os dois! Por isso eu não queria usar! Caramba, volta aqui, Duende! Nossa, eles vão turvinos, Ana! Turvinos de avião! Encosta agora! Nunca, porque eu sou Duende, Vede! Passou direto! E agora eu tô! Meus amigos voaram do carro! Vamos pegar o arão! Esse homem-aranha! Ronaldo! Ele tá bem! Eu vou te pegar! Nunca que eu vou obedecer a lei! E agora eu vou tentar queimar o seu carro com a minha torfina! Yeah! Errou! Toma, Duende! Não! Vou te pegar no supapo agora! Toma! Errou! Toma! Almeida-aranha! Muita! Passe! Toma! Toma, toma! E agora que vai acontecer tudo? Toma! Toma! Toma, otário! Quer saber? Mão pro alto, Duende Verde! Você está preso perante a lei! Meu fuzil é maior que o seu! Então essa pistola não adianta de nada! Não! A perseguição! A perseguição! Eu vou te pegar! Você não pode tirar no cidadão de costas! É verdade! Mas o cara é que se dane! Toma! Eu, 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 eu! Quer saber? Eu odeio o Ronaldo porque ele acabou comprando o Botafogo e aquele time é uma merda! Não, não, não! Não, não, Ronaldo! Ronaldo! Não! Não, não, acharão! Naldito Duende Verde! Pessoal, parece que o Duende Verde derrotou o melhor amigo do Homem-Aranha! O Ronaldo! É, rapaziada! É tenso essa vida de policial! A gente vive uma vida muito curta e com muitas dificuldades! E ainda recebe um salário baixo! Eu acho que isso deveria mudar! A gente deveria ser muito mais valorizado! Amanhã é o enterro do nosso amigo Ronaldo! Hã? Um helicóptero! Que isso? Não! Ai, meu Deus do céu! Por favor, todo mundo sai de perto! Sai de perto, moça! Meu Deus! Que mulher maluca! Mulher aranha! É, eu mesmo! Você achou que era queijo! Eu não sei com essa garota! Sai de perto, moça! Meu Deus! Não é tanto! Tá, olha... Não é porque você é policial que você tem que botar ordem na minha vida! Tá, beleza! Mas eu sinto a sua falta! Eu só queria te dar um beijo, meu amor! Agora não temos tempo pra isso de jeito nenhum, meu amor! Porque o nosso filho foi raptado pelo Green Globlin! O quê? O Duende Verde? O Duende Verde! Não acredito! Não pode ser, amor! É melhor como se fosse um homem! Eu fazendo mingau para ele! E quando eu volto para a sala, ele não está mais lá! Tudo desaparece! Eu fico apavorada! E fico que nem uma louca! Olhando para os lados e eu não encontro o bebê! E eu penso... Ai, meu Deus! O Duende pegou o bebê! O Homem-Aranha vai ter que fazer alguma coisa para solucionar esse problema! Olha o que ele tá fazendo! Ele tá pegando o helicóptero dela! E ele vai pra casa do Duende Verde pra descobrir o plano secreto e tentar resgatar o seu filho! Yes! O Homem-Aranha é um grande herói! Pessoal, todo mundo bem? Estamos chegando aqui! Visão aérea! Visão aérea! Aqui, a casa... A casa do Duende! Eu vou no mercado! Eu vou no mercado! Tá bom? Eu vou pular! O quê? Não! 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 Mulher-Aranha, não! Não! Mulher-Aranha! Ainda bem que eu tinha paraquedas! Mulher-Aranha é uma mulher maluca do caramba, mano! Aqui! Já você tem que cair na piscina! Aqui! Ok! Na piscina! Na piscina! Aqui! Ah! Ai! Ai! Quase! Tá! Bom, mas eu estou muito perto! Peraí! Quem tá ali? Quem tá ali? Quem tá ali? Quem tá ali? Olha só! Ele não me viu! Tô jogando pra proteger a minha casa! Porque se vir algum inseto aqui, ele vai morrer! Porque eu sou o rei da desertização! Cachorro! Sai daqui, Jorge! Eu não quero regir ele na minha casa! Tem que entrar no meio dessa moita aqui! Vou entrar nessa moita aqui! Forte! Eu vou dançar naquela música que todos amam! E principalmente eu aqui! Um! Dois! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Aquele garoto vai comer o meu verdinho! Que é a minha maior bomba! E eu vou acabar com ele! Não pode ser! Ele deve estar falando do meu filho! Eu vou ter que segui-lo na casa dele para descobrir aonde que ele está prendendo o bebê-aranha! Eu quero a minha família unida de novo! Ai, calma, 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 calma! Quase que ele me viu! Quase que ele me vê! Ali! Olha aquele carro! Eu odeio carros! Principalmente ficam parados na vaga de deficiente! Não! Nossa senhora! Eu sou bom! Gente boa! Vou entrar na minha casa! Olha, ele está entrando dentro da casa dele! Tá, eu tenho que entrar também! Vou entrar aqui e arrombar a porta! Ai, aqui! Ele está logo ali! Ele está logo ali! Ai, meu Deus! Que sapinha! Falta apenas dois motivos! Dois motivos! Dois! Dois! Para eu acabar com aquela rapaziada lá embaixo! Ai, antes eu vou olhar meu telescópio! Qual será que são os dois motivos que ele tem? Ai, não, 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 não! Meu celular! Espera aí! Deixa eu ver se eu... É o meu celular! Ai, é o meu celular! Alô! Tim! Vai para o inferno! Caramba! Ah, tá! Tá! Tô aqui, agora eu vou comer um pouco! É melhor eu descer! É melhor eu descer enquanto ele não vai descer! Aqui, deixa eu descer! Escondido! Beleza, tá, 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 tá! Ele tá lá pra cima! Deixa eu ver o que tá rolando aqui! Não! É a minha família! Eu vou salvar vocês, pessoal! Ah, doente! Ah! Toma! Toma! Você vai ser preso também! Seu nojento! Não vou nada! Ah, não vai, é? Vou queimar esse apartamento na barra de juca! Não, 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 não! E vou botar fogo em tudo! Não queimar essa casa! Esse prédio nunca será o mesmo! Ah, mas essa casa é sua! Essa casa é sua, seu imbecil! Você vai queimar? Nossa! Sim! Ah, doente! Toma! Toma! Para com isso, doente! Eu tenho salva na minha família! Não, não, não! Elas vão tomar um gás! Não! Ah, eu vou ter que resgatar vocês! Não, não, não! Toma! Toma, doente! Toma um suízo pra ele! E agora, berê! Uma tacada de golfe na sua cabeça! Gente! Gente! Eu vou resgatar vocês! Fiquem tranquilos! Vai conversar com eles ou vai? Apanhar o primeiro! Oente, você me prendeu aqui! Ah, doente! Falei!